O negócio é o seguinte, ó, tô aqui em frente à casa da mãe, com o drone, e eu vou agora assustar a mãe porque eu falei com ela, ela disse que tá limpando o pátio, né? Então vai ser barbada. É só chegar agora aqui, eu já localizei ela antes, lá de cima agora eu tô verificando que ela tá ali limpando o pátio. Olha, a mulher, o alvo. Aí, olha, atenção, ali, 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 tá ela lá embaixo, aí, ó, aí, ó, atenção, alvo localizado, ó, já tá ela olhando o que que é isso. Vamos ver, vai se posicionar lá pra analisar melhor porque a mãe é toda assustada. Aí, a cachorrada já começou a latir, tá sem som a filmagem, né? Não tem o áudio da filmagem, mas tá lá a mãe na porta, lá da cozinha, lá, ó. Vamos baixar o drone aqui. Deixa eu só me ajeitar, porque tem uma piscina aqui, então tá, aí, olha aí, olha aí, tá. Olha a cachorrada, olha a cachorrada, aí, olha o Belinho, apavorado, querendo morder tudo. Olha a Belinha ali, e o Belinho, vem a Maggie, e lá a mãe, a mãe desesperada, lá, olhando o que que que, meu Deus do céu. Lá tá ela, lá tá ela, ela tá procurando o drone em cima, ó, ó, ela não viu ainda que tá aqui embaixo, perto dela, quase na altura da cabeça dela, ela tá lá em cima procurando o drone, ó. Mãe, mais pra baixo. Ali, ó. Disparou, agora sim, né, o que que é isso invadindo a minha casa, ela não sabe o que que é. Pegou o celular, né, como todo louco que tem o celular na mão, tem que filmar o que tá acontecendo, né? Olha lá. Vamos ajeitar aqui pra chegar mais próximo. Tem muita coisa aqui, e pra Maggie não voar no drone, né? Tá, agora, olha lá. A vassoura tá trancando, ela não consegue vejar a porta direito. Olha lá, pega, mãezinha! Vai, mãezinha. Nunca mais faz isso me assustar, vou ter que acarregado. Não me faz mais isso capaz de matar gente do coração. Não faz mais, não faz. Não faz mais. Tchau.